Sete milhões de anos da história da humanidade está para ser encerrada exatamente neste momento. A extinção da raça humana está sendo decidida pela vontade dos deuses, os próprios criadores da humanidade. Em nome do Conselho dos Deuses, eu declaro agora que o fim da humanidade está decidido. Espere, por favor! Com todo o respeito, mas eu trago aqui um assunto que deve ser discutido com os deuses. O que devemos fazer é testar a humanidade e somente depois decidir se deve ou não sobreviver nos próximos mil anos. Assim mostrará a compaixão e também a grandiosidade dos deuses. Quero fazer a última batalha, deuses contra homens. Ragnarok. O mais poderoso dos deuses, Óticos Torx! O mais poderoso herói da China, Lombard! Bairad! Eu voglcio! Bairad! Bairad! I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself of the time when I In spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then, but it all comes back to me You kept everything inside, and even though I tried It all fell apart What it meant to me would eventually be a memory of a time when I But it's so hard and got so far In the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter In the end, it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I designed this rhyme to explain it to you No time is the value of a thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks like the way it's so unreal Then I look out below Watch the sign go right out the window Trying to hold on, but you didn't even know Wasting it all just to watch you go I kept everything inside, and even though I tried It all fell apart What it meant to me would eventually be a memory of a time when I tried So cool I hate dolorous The ink The ink The ink The ink The ink Senhor Zeus? Mas o que é aquilo? Eu não acredito. A última forma dele é apaixonante. A última forma dele é apaixonante. Mas no final, não importa. Isso só pode ser super aquecimento. Isso só pode ser super aquecimento. Isso só pode ser super aquecimento. O Senhor Zeus caiu de joelhos. 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 A CIDADE NO BRASIL